E no Parceragens de hoje, Trace, minha amiga de muito tempo. Espero que estejas bem Vizinha, sou seu vizinho Estamos juntos nessa terra Cuidemos uns dos outros Nesse tempo que incerto é Eu sou seu vizinho, eu sou seu vizinho Estamos juntos nessa terra Vamos nos preocuparmos para um outro Uncerta como é que é Eu sou seu vizinho, eu sou seu vizinho Eu sou seu vizinho, eu sou seu vizinho Eu sou seu vizinho, eu sou seu vizinho Mas eu espero que esteja bem Vecina, sou seu vizinho Juntos estamos em la terra Nos cuidamos por hora Nos cuidamos por hora Aunque encierta la hora este Vecina, sou seu vizinho Juntos estamos em la terra Não sei o que llevas em tua vida Pero ruego que te vaya Obrigado, Trace! Muito obrigada, amigo! Tchau, tchau!